Sejam todos bem-vindos à terceira edição do Festival de Gospel com a Banda das Nações Patristas. Louvamos, louvamos, louvamos. Levanta as suas mãos. Só tu sabes de onde Deus te tirou. Onde é que tu estavas? No poço mais profundo que homem nenhum te iria salvar. Há uns que diziam, nenhum Deus seria capaz de resolver esse problema. Porque os problemas da nossa casa são pesados. Mas rei, existe o Deus soberano. O Deus que está acima de todos os poderes. O mesmo Deus que diz, eu criei um ferreiro, eu criei um assolador. Há coisa demasiadamente grande para mim? Não existe, não. Até Ele é quem criou o próprio diabo. Embora o tenha traído. Ele é um Deus que está acima de todos os deuses. Não há nada que seja disponível para Ele, não. Ele vem, como diz a Bíblia, vai até lá no fundo dos mares. Não há nada que seja escondido aos olhos de Deus. Ele é o Deus que te ajudou. E é o mesmo Deus que sempre te ajudará. Em toda situação que tu te encontrares. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu recebo a luz na minha vida Eu recebo a luz na minha vida A luz, recebo a luz A luz, recebo a luz Oh, aleluia! A luz, sim, eu recebo a luz Na minha vida A luz, recebo a luz Na minha vida A luz que libertou da escravidão Sim, se és a luz A luz que libertou o povo de Israel Se és a luz A luz que libertou a minha alma É a luz na minha vida Qual é essa luz? É a luz A luz que libertou da escravidão Que libertou o povo de Israel A luz que libertou o povo de Israel Também libertou a minha alma A luz que libertou a minha alma É a luz que libertou o povo de Israel É a luz que libertou o povo de Israel É a luz que libertou o povo de Israel o povo de Israel A luz que libertou o povo de Israel E a luz que libertou o povo de Israel E o povo de Israel Buenas tardes Amém. Sejam todos bem-vindos à terceira edição do festival. O festival de gospel com a Banda das Nações para Cristo. Sejam todos saudades. Deus abençoe a todos que estão assistindo a este segmento da terceira edição do festival de gospel da Banda das Nações para Cristo. A Banda das Nações é fruto de uma revelação de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus de majestade, de glória e de honra. E Ele merece ser louvado e adorado. A Bíblia diz tudo quando tem fôlego. Louva a Deus. E a Banda surgiu para poder levar as pessoas a um ambiente, a uma atmosfera de louvor, adoração a Deus. Essa atmosfera leva as pessoas a amar a Deus, a amar a Jesus, a palavra de Deus. E a entrar na dimensão da comunhão com Deus mais profunda, por meio da adoração e louvor. E Deus foi levantando estas mulheres, estes homens, para fazerem parte deste grupo, que também foram pré-selecionados em função da sua integridade, entrega e paixão por Deus. Isso é muito importante. Hoje é um dia que Deus tem muitas surpresas por meio da Banda das Nações. Deus foi da vontade de ver o mundo todo a oferecer sacrifícios de louvor. E nós estamos aqui para louvar a Deus. Nós esperamos que o dia de hoje ninguém saia da mesma maneira que entrará. Vai sair, se crer, liberto, transformado. Porque como é, sim, a visão do homem de Deus, de mostrar o amor, o poder ao mundo, por meio deste Evangelho. E o nosso meio de mostrar é através do louvor. Então, as expectativas são muitas. Neste Festival Gospel, para lhe ser sincera, são as novas edições, são as novas composições do apóstolo Honório Kutane, diferente das antigas que vínhamos ouvindo do ano passado, do ano antepassado, quer dizer, novas que Deus lhe inspirou o ano passado. Então, nos baseamos nessas para o que podermos preparar o nosso Festival 2019. É uma honra escrever canções, compor canções, louvores para Deus. A inspiração maior é a Palavra de Deus. Comitamos a Palavra de Deus. Deus traz revelações para nós. O Espírito Santo tem sido a fonte da inspiração para estas canções todas que nós cantamos. Todas para glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à terceira edição do Festival de Gospel, com a Banda das Nações Políticas.